...seu nacional, reúne-se com o Presidente da República e reclama qualidade de ensino. Primeiro-Ministro discuta relações entre Santa Sé e São Tomé e Príncipe com o Papa Francisco. A FAP quer contribuir para a instalação de postos de energia renováveis no Príncipe. Boa noite, a Associação dos Pais Encarregados de Educação disse esta quinta-feira que a insegurança nos estabelecimentos de ensino atingiu também a dimensão que preocupa cada vez mais os pais, cujos filhos frequentam determinadas escolas. Por isso, decidiram levar o assunto ao conhecimento do Presidente da República. A Associação dos Pais Encarregados de Educação foi esta quinta-feira ao Palácio Presidencial reclamar a situação de insegurança nos estabelecimentos escolares e a qualidade de ensino. Nesses últimos tempos, algumas ocorrências, alguns acontecimentos dentro da escola, deixa alguma insegurança para nós, enquanto representantes dos pais, para ter que enviar os nossos filhos para a escola e ver um ambiente de insegurança desta dimensão. E outra questão é o aproveitamento dos alunos enquanto estudante e a qualidade do ensino que eles têm estado a receber. Micael Barros lamenta que a Associação dos Pais Encarregados de Educação não esteja em contra de colaboração do Ministério da Educação para conjuntamente resolver em algumas situações. A própria Associação tem estado há algum tempo a essa parte tentando encontrar caminhos para trabalhar e tem sido um bocado difícil. E algumas decisões são decisões saídas nos encontros com os próprios pais, mas quando chegamos a outros patamares há alguma dificuldade para podermos implementar aquilo que são os desejos dos próprios pais na reunião. Então nós entendemos que, trazendo essas preocupações para o próprio Presidente da República, quem sabe nós também podemos obter algumas ideias que podem nos ajudar a melhorar aquilo que é o nosso trabalho. O presidente da referida Associação lamenta, por exemplo, a falta de disponibilidade da Ministra da Educação em recebê-los. Nós já temos várias solicitações de encontro que até agora nós não fomos recebidos, não sei se é por questão da agenda ou outras questões, mas o próximo passo agora que temos é o encontro com a própria Ministra da Educação. Se nós tivermos que fazer a conta até a presente data, um dos pedidos que nós fizemos com a Ministra da Educação para o encontro até a presente data, estamos a falar de sete meses e tal, sem resposta. Se nós tivermos a falar o segundo, até a presente data estamos a falar de quatro meses e tal. Micael Barros, que também é professor, avalia a qualidade de ensino como estando doente e rejeita o último relatório divulgado na semana passada, segundo o qual a qualidade de ensino melhorou nos últimos quatro anos. Avaliar esse ensino eu diria um bocado doente, um bocado doente. É porque desde logo a questão da aprovação direta da criança de primeira classe e de terceira classe, de uma forma direta. É só para dizer em jeito de exemplo, eu estive pessoalmente a conversar com uma professora que ela tinha dois testes na mão, um de um aluno que praticamente não fez nada e quase que não tinha nada para corrigir. Um aluno de terceira classe e o outro que tinha quase tudo certo e os dois estão a transitar de terceira para quarta. E quando chega na quarta classe, não quero imaginar o trabalho que vai dar a professora na quarta classe, justamente pela péssima qualidade. E eu perguntei a uma professora como é que é o tratamento desta criança que passou com aquela deficiência. Ah não, vão ficar todos misturados. E isso é uma situação preocupante. Então, não posso dizer que a qualidade do ensino é das melhores. É para dizer que ela carece de alguma revisão. O presidente da República recebeu também em audiência o novo diretor-geral da empresa AgriPalma, que se recusou a falar à imprensa. E para falar sobre as acusações aqui que nós acabamos de ouvir em instantes do responsável pela Associação dos Pais Encarregados de Educação, tem aqui nos estudos como convidado o diretor do ensino secundário técnico-profissional, Nelson Fernandes. Nelson Fernandes, boa noite e obrigado por ter aceito o nosso convite. Qual é a reação do Ministério da Educação relativamente às declarações do presidente da Associação dos Pais Encarregados de Educação? Bom, muito boa noite, caro jornalista. E também a todo o espectador que nos escuta lá em casa. Bom, faço as declarações feitas pelo senhor Micael, que é o presidente da Associação de Pais Encarregados de Educação de Educação Nacional. Bom, para dizer que quando se fala da insegurança nas escolas, para dizer que nós, sim, o Ministério, estamos preocupados com a situação, porque já tornou um limite tal que preocupa não só o Ministério, como toda a sociedade. Daí que nós, juntamente com os parceiros, não é? Estão a falar particularmente da Unicef, estamos a trabalhar no regulamento que é para debelar esta situação. Não obstante, as escolas já têm feito seu papel, não é? Estão a falar também da expansão da educação que tem feito seu papel que é para nós ver se nós conseguimos controlar a situação. Mas essa insegurança, portanto, também tem a ver com a própria proteção da escola, não é? Sim. As escolas têm guardas, não é? Sim, têm segurança. Mas isso não é possível combater toda a invasão, porque há dois tipos de invasão. Há, quer interna, quer externa. Da parte interna, a escola consegue até resolver, mas o problema está na parte externa. São aqueles vândalos que vêm extra-escola, mesmo a casa que nós temos com aquelas escolas que estão próximas da comunidade, que é a própria comunidade que invade quando há uma outra situação que invade. Mas aquilo que se constata de que há alunos que levam objetos curtentes para as escolas, etc., ameaçando seus colegas, como é que o Ministério tem estado a lidar com isto? Bom, há escolas que nós até recomendamos que fizessem, ao entrar, os alunos ao entrar logo pela porta, fizessem uma espécie de, sim, para ver se o matrimonio, mas isso nem sempre é possível. Daí que, aí é que nós falamos também do envolvimento dos pais em cada educação. Porque se houvesse aqui o envolvimento dos pais em cada educação, no acompanhamento daquilo que é o processo educativo dos seus filhos, se calhar também é coisa... Então, também isto quer dizer que a própria associação dos pais encarregados de educação tem uma responsabilidade neste aspecto. Sim. Sensibilizar os pais no sentido de evitar que as crianças levem-se objetos. Sim, sim. Só para dizer, a título de exemplo, que nós, normalmente, em cada período, no final de cada período, nós fazemos um balanço com os pais em cada educação. E, hoje em dia, em uma turma de 50 alunos, aparece três, dois pais em cada educação. Para dizer que próprios pais em cada educação não estão envolvidos, não estão engajados naquilo que é a educação dos seus filhos. E, relativamente a outros aspectos, o Micael Barros, ele fala da questão da qualidade de ensino, que diz que está doente e, portanto, rejeita o relatório apresentado pelo consultor, consultor tradicional, e fala, justamente, da questão do aproveitamento escolar, etc. Qual é, portanto, a sua reação relativamente a este aspecto? Bom, quando o Sr. Micael fala que o ensino está doente, repara que dizer que o ensino está doente, estamos a falar que contradiz aquilo que é o resultado do relator da avaliação da Carta Política Educativa. Mas, no entanto, nós entendemos que é preciso nós fazermos alguns ajustes naquilo que é, hoje, o sistema educativo. Algumas insuficiências, sim, estamos a trabalhar nessas insuficiências. Repara ainda que, quando se fala na questão de ensino de qualidade, é uma questão transversal, que briga com N factores, não é? Estamos a falar deles, número de alunos na sala de aulas, estamos a falar deles, de motivação do próprio aluno, estamos a falar de infraestruturas, estamos a falar de engajamento, mais uma vez, de paz em cada educação, logo, há N factores que concorrem para a questão de qualidade de ensino. Mas, então, mais uma vez, nós reconhecemos que é preciso, sim, corrigir algumas arestas que é para nós melhorarmos aquilo que é, mais uma vez, o ensino de qualidade. Bem, aqui ele rejeita, portanto, o relatório, linearmente, de facto, é um relatório que foi apresentado, em que aponta, justamente, algumas pistas de melhoria no ensino básico e secundário. Bom, eu não sei qual é a sustentação, na sua ótica, do Micael Barros, em rejeitar o relatório. Bom, eu não sei qual é a motivação do senhor Micael, mas, no entanto, para dizer que a Carta Política Educativa é um instrumento onde constam as grandes linhas orientadoras para a política educativa do país, desde a pré-escolar até o ensino superior. Bem, aqui, o problema não é rejeitar ou não rejeitar, aceitar ou não aceitar. O problema é que esta carta recomenda, ela nos dá input para melhorar aquilo que está bem e corrigir aquilo que está mal. Ela vem nos dar recomendações para aquilo que nós podemos fazer. E, sim, a avaliação nos dá uma nota positiva, inclusive, ultrapassa algumas expectativas em alguns itens, mas, no entanto, assuntos que é preciso trabalhar. Daí, mais uma vez, que, face a esta avaliação, aliás, a Ministra próprio já falou várias vezes, que estamos a trabalhar naquilo que é a revisão do currículo. Exatamente. Bem, ele disse que houve várias tentativas para que encontrasse com o Ministro, mas que, até agora, não foi possível. Bom, repara só que o tema, o lema para este ano letivo é a transformação da sociedade inicia-se com o ensino de qualidade inclusivo. Para dizer que nós, ao nível do Ministério, não queremos deixar nem os alunos de fora, nem os parceiros. E a Associação dos Pais é um parceiro. Então, eu não vejo como é que ele diz que a Ministra não atende. E outra coisa mais, a Ministra de Educação atende toda e qualquer pessoa, desde as sete e meia em diante. Pese embora ela tenha a sua agenda, mas ela atende as suas, mesmo sem marcar a audiência com ela. A partir das sete e meia, qualquer um que vai, a Ministra atende. E eu não sei em que quadro o senhor Micaílio diz que tentou várias vezes, diz já que há sete meses, não é? Sete e depois contando há sete meses. Quando qualquer um pode falar com a Ministra. Qualquer um pode falar com a Ministra. A partir do momento que vai lá, a Ministra atende. Eu não entendo. Bom, eu, se calhar, sou um suspeito a falar nisso, mas, no entanto, para dizer que qualquer um vai a partir das sete e meia, a Ministra atende. Portanto, quer dizer que, em função desta análise feita pelo Micaílio Barros, significa que, na revisão e noutra reflexão que for feita, terão que envolver a Associação dos Pais Encarregados de Educação? Mais uma vez, para dizer que, na aprovação deste relatório, os pais, inclusive os sindicatos, foram convidados. E a Associação dos Pais. E a Associação dos Pais também foram convidados. Porque, quando fala do problema da educação, não é apenas do Ministério. O Ministério sozinho não consegue fazer o problema da educação. Daí que ela tem que envolver todos os parceiros. E a Associação dos Pais é um parceiro. Então, se ela foi consultada, e como é que ele aparece agora com esta reação? Por isso é que eu disse que eu não entendo aqui esta declaração do Sr. Micaílio. Quando a Ministra atende qualquer um, em qualquer momento. Daí só o Sr. Micaílio pode explicar agora a situação. Não gostaria de mais. Então, muito obrigado, o Sr. Diretor do Ensino Técnico Profissional, por esta explicação. Esperando que, de facto, chegue-se a um entendimento entre o Ministério da Educação e a Associação dos Pais encarregados de Educação. Muito obrigado. O Primeiro-Ministro Patrício Trovada e o Papa Francisco discutiram em Roma a cooperação entre São Tomé e Príncipe e a Santa Sé. O Chefe do Governo disse que sentiu da sua santidade um grande preço com o continente africano. O Primeiro-Ministro Patrício Trovada foi recebido esta quinta-feira em Roma pelo Papa Francisco. Durante o encontro demorado com o líder da Igreja Católica e do Vaticano, foram destacadas boas relações entre Santa Sé e Santo Tomé e Príncipe. Patrício Trovada e Papa Francisco falaram da situação política e socioeconômica de Santo Tomé e Príncipe, em especial colaboração nos setores da Educação e Saúde. Foi um encontro muito especial com o Papa. Abordamos várias questões, mas principalmente falamos da juventude, falamos das questões ligadas à educação. Falamos, evidentemente, de Santo Tomé e Príncipe. E disse ao Papa quanto os santos todos apreciam a sua figura, as suas ações. Nós estivemos a explorar algumas possibilidades de estreitarmos ainda a colaboração entre o Estado de Santo Tomé e a Santa Sé. E senti, de facto, por parte da sua santidade, um grande apreço para com o continente africano e para com a juventude africana e, particularmente, a vontade de fazermos algo. O chefe do governo, o Santo Messe, também reuniu-se com o secretário de Estado do Vaticano, o cardeal Pietro Parolin, acompanhado pelo subsecretário do Vaticano para relações com os Estados. Durante estas reuniões, as partes discutiram sobre a atualidade internacional, com particular atenção aos problemas de segurança nos países do continente africano. O primeiro-ministro Patrício Torovada recebeu do Papa Francisco uma escultura em bronze intitulada Diálogo entre gerações, juntamente com o volume de documentos papais. Por seu lado, Patrício Torovada presenciou ao Papa Francisco quatro aguarelas que retratam a tradição teatral chilode de Santo Mepríncipe e um volume que descreve esta tradição. País, prepara-se para ter uma rede de áreas marinhas protegidas. Saiba mais daqui a pouco. A equipa do Banco Europeu de Investimento para a África Central, que se encontra no país em missão de trabalho, reuniu-se esta quinta-feira com o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades. Assuntos ligados aos projetos financiados por este organismo financeiro internacional dominaram o encontro. Estamos numa missão para dar seguimento a um projeto de água para distribuição e tratamento deste líquido para a cidade de São Tomé e, ao mesmo tempo, do projeto de estrada e de energia. São esses três projetos que estão a ser implementados no país que conta com o financiamento do Banco Europeu de Investimento. Para a energia, desembolsamos cerca de 12 milhões de euros e, para a estrada, estamos a ponto de desembolsar os montantes, mas tem algumas condições prévias que temos que finalizar e agora estamos a pensar na assistência técnica para o projeto de água. Há várias coisas para fazer e estamos a trabalhar com o governo. O responsável do Banco Europeu de Investimento para a África Central deu uma nota positiva à cooperação com São Tomé e Príncipe, mostrando abertura para continuidade. O Banco Europeu de Investimento, a União Europeia, agradecemos ao governo de São Tomé e Príncipe pela sua cooperação muito boa, há um excelente envolvimento dos vários ministérios e, assim, podemos seguir e abrir caminho para outros financiamentos no futuro. Equipa do Banco Europeu de Investimento para a África Central analisa com o Ministro dos Negócios e Estrangeiros, projetos financiados por este organismo financeiro a favor do país. Se tudo correr como previsto, a Ilha do Príncipe poderá vir a contar com postos de produção de energia renovável através da Fotovoltaica, uma iniciativa da Agência Fiduciária da Demonstração de Projetos que esta semana realizou na cidade de Santo António, uma consulta pública. No âmbito do projeto Energia Renovável, levado a cabo pela Agência Fundiária de Administração de Projetos a FAP em São Tomé e Príncipe, região autónoma, beneficiará com algumas intervenções de produção de energia fotovoltaica para as comunidades pescatórias de Santo António, Praia, Abade, Predas, Buras, entre outras circundantes. Neste âmbito, uma consulta pública para a apresentação de componentes de atividades a serem implementadas ao longo dos próximos tempos, teve lugar esta terça-feira na cidade de Santo António. Pretendemos criar condições de implementação de sistemas de fornecimento de motores elétricos aos pescadores. O trabalho do fundo vai ser desenvolvido. Sabemos que os pescadores gastam, em média, entre 2.500 dobras de combustível para ir a feina e muitas vezes voltam sem combustível. Há falta de combustível, muitas vezes, no país. Tem havido problemas graves com a questão dos pescadores, porque, de facto, têm um trabalho de pesca em que acabam por não ter receitas próprias. O dinheiro não está a ser suficiente para os pescadores. Há uma reclamação constante. Então, entendemos que, de facto, com o fornecimento de motores elétricos, hoje em dia, a questão elétrica, em termos de paramáquinas e motores, tem sido competente, tem dado resposta a muitas necessidades de atividades econômicas. Então, pretendemos também trazer esse sistema para pescadores da ilha do Príncipe, de forma que possam melhorar a sua capacidade econômica e de pesca nos próximos tempos. O plano de engajamento das partes interessadas e o mecanismo de resolução das reclamações são instrumentos sociais do projeto, onde as comunidades beneficiadas podem participar ativamente, desde a concepção, preparação e implementação do projeto. Se engenhar as comunidades, mas alargo um pouco mais a toda a região autônoma do Príncipe, porque este instrumento vem, precisamente, de mostrar-nos que, as partes interessadas e as partes afetadas pelo projeto, são as duas componentes, as duas partes importantes que vão ajudar no sucesso da boa implementação do projeto. Carlos Pinheiro, secretário de Infraestruturas e Ordenamento do Território, representou o governo regional nesta consulta pública. Defendeu, na ocasião, fontes de energias renováveis como sendo a que vai de encontro à política regional. A região autônoma do Príncipe, através do seu plano de desenvolvimento sustentável 2030, tem vindo a trabalhar para que possamos ter no Príncipe fontes de produção de energias renováveis. Porquê? Porque somos uma reserva mundial da biosfera e precisamos, portanto, equilibrar, portanto, a nossa produção de forma mais sustentável, mais limpa e mais amiga do ambiente. Logo, o governo regional, junto aos parceiros, nesse caso específico, o Banco Mundial, fez a sua advocacia para que, na implementação desse projeto, a região autônoma do Príncipe pudesse contar com uma central de produção de energia fotovoltaica, para permitirmos também ter aqui uma solução que possa ser alternativa à produção de energia térmica. Concluído este exercício, 2 de fevereiro do presente ano é a data indicativa para que, na prática, o projeto com financiamento do Banco Mundial em mais de 60 milhões de dólares conheça o seu início. Bruno Fosso foi vencedor do concurso Sonhos de Natal da CST. Notícia para acompanhar daqui a pouco. A proposta de lei para a criação de rede de áreas marinhas protegidas em São Tomé e Príncipe está a ser discutida no workshop. Na abertura do evento, além dos convidados, estiveram presentes os Ministros da Agricultura, Desenvolvimento do Rural e Pescas, Abel Bons Azuis e a Ministra do Ambiente, Nilda de Mata. Este workshop visou a apresentação e discussão da proposta de lei para a criação da rede de áreas marinhas protegidas em São Tomé e Príncipe. O projeto deverá estabelecer um sistema de gestão e conservação participativa da pesca, priorizando o envolvimento da comunidade numa abordagem de governança de ecossistema ao planeamento. As áreas marinhas protegidas são áreas delimitadas nos oceanos com o objetivo de conservar a conservação da biodiversidade e dos recursos naturais presentes nelas. Estes locais estimulam o desenvolvimento sustentável a partir do turismo ecológico e da pesca feita de forma ordenada e não predatória. Contribuem de igual modo para a reprodução e sobrevivência das espécies, nomeadamente patrimônio ou espécies ameaçadas, preservando habitats críticos como rota de imigração, refúgio de predadores, locais de desova e áreas de cultivo. Contribuem de igual modo para a reconstrução dos recursos marinhos vivos e para o reforço dos meios de subsistência relacionados com as pescas. Observando os objetivos que conduzem o projeto, que é de conservar e assegurar a biodiversidade marinha e a sustentabilidade das pescas e os meios de subsistência das famílias dependentes dos recursos marinhos em São Tomé e Príncipe, a coordenadora nacional do projeto assegura que com esta lei vai permitir, além da designação oficial, permitirá também a recuperação dos recursos. Os pesqueiros, mas também regenerar os habitats e ecossistemas marinhos que são essenciais para que estes recursos possam ter mais vida. de forma que penso que é um dia muitíssimo importante, ao mesmo tempo o país também está a cumprir com os seus compromissos que assumiam a nível internacional, nomeadamente para a proteção dos oceanos, e portanto temos um dia aqui para celebrar o culminar de cinco anos de trabalho. A ministra do Ambiente, Nilda Mata, presente no workshop, disse que apesar dos parques meios, o país tem que se orgulhar dos trabalhos que se tem feito. O ministro da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas, Abel Bom Jesus, sublinhou que o país está a procurar formas de adaptar aos novos desafios que a natureza nos impõe. Nessa ferramenta que hoje vamos aqui, de forma contributiva, colher o subsídio de cada um aqui, para podermos atualizar e pô-la em funcionamento, ela precisa da vossa maior atenção, precisa que as pessoas ao decidirem pensem não só no hoje como também no amanhã, porque hoje nós estamos a construir pontes para a geração futura, e se essas pontes não forem bem estruturadas no futuro, eles não poderão atravessar para o porto que nós estamos a alinhar. Eu espero, sim, que os participantes aproveitem a ocasião para levantarem todas as questões, pedirem todos os esclarecimentos, para que no final, o documento final, o trabalho, o vosso trabalho realmente tenha, sim, o resultado pretendido, porque por vezes reunimos, discutimos, mas depois constatamos que o trabalho não foi bem feito, deixamos ainda lacunas e temos que, sim, fazer um esforço no sentido de que isso não aconteça, para evitar realmente esse tipo de situações. A realização deste workshop foi mais um passo para abordar sobre as propostas de leis que deverão orientar a criação das áreas marinhas protegidas. A Câmara Distrital de Água Grande tem vindo a trevar uma grande luta contra o lixo na capital do país e, para falar de diligências e das ações em curso, tenho como convidado o Presidente deste Poder Local, Tomé Lopes. Boa noite, Sr. Presidente. Obrigado por ter aceito este convite. Qual é a dificuldade da sua idilidade em lidar com a questão do lixo na capital do país? Boa noite, Sr. Jornalista. Boa noite, Santo Meio Príncipe. Portanto, realmente, como diz e diz bem, a Câmara está a travar, seriamente, uma luta para podermos ver se conseguimos realizar os trabalhos de modo a travarmos essa questão do lixo que assola o nosso distrito. Portanto, como sabe, nós estamos num país real, todos acompanham os assuntos do dia a dia. A Câmara, há sete anos para cá, tinha um contrato com uma empresa para colha de lixo, mas nós fomos obrigados a rompermos esse contrato com essa empresa porque nós vimos que, independentemente de algumas obrigações da nossa parte que não estavam a ser cumpridas na altura devida, mas também vimos que a empresa tinha as suas obrigações e não cumpria com essas obrigações. Mas há uma alternativa para se encontrar uma outra empresa? Portanto, neste momento, nós partimos para o plano B, a curto prazo. Nós aumentamos o número de carinhas de recolha para podermos ultrapassar essa questão da empresa que recolhia o lixo e nós, neste momento, subdividimos o distrito em quatro zonas, zona 1, 2, 3 e 4, onde nós atribuímos em cada zona de recolha duas carinhas e os efetivos dos operadores da Câmara para poder, todos os dias, recolher os resíduos e nós estamos a ver já o resultado. Mas o que se constata é que os lixos ficam amontoados no chão, contrariamente quando se tinham aqueles contentores com algum porte suficiente para, justamente, conter o lixo? Pois é, portanto, quando se repara bem, quando havia os contentores, os contentores ficavam cheios de lixo, a empresa não recolhia, os cães subiam no contentor, espalhavam os lixos todos no chão, ficava 10, 15 dias sem recolher em vários pontos do país, é para dizer que a empresa tinha como obrigação de recolher todos os dias, segundo o contrato, 31 contentores de lixo, aqui a nível da grande, que nem a empresa não recolhia metade. E, em muitos pontos, os lixos ficavam em cima do... Mas esta alternativa encontrada só vai ser feita pelas carrinhas ou, a médio prazo, a Câmara pretende adquirir alguns contentores adequados para fazer a deposição dos lixos? Nós, nós, por acaso, esta questão de carinha é uma questão a curto prazo e nós estamos a enviar o esforço no sentido, em contacto com os nossos parceiros, no sentido de nós podermos ultrapassar essa questão, arranjar contentores adequados, de modo a que possam, as pessoas possam depositar o lixo devidamente. Mas é a única empresa em São Tomé, com estes contentores, não existem outras também? Por acaso, é a única, tem exclusividade, por isso mesmo que chegamos ao ponto que chegamos, quando se tem exclusividade há sempre coisas dessas. Mas eu acredito que, e com o apoio do governo que está muito empenhado nesse sentido, em colaborar... Mas não há hipótese de se renunciar com esta empresa? Não, já não há, porque não foi pela primeira vez, houve falhas em mês de novembro de 2022, voltou a haver falha de cumprimento da empresa, embora que a Câmara sabe que também tem a sua parte para cumprir, mas em mês de junho de 2023 também houve, a empresa deixou de recolher o lixo... Mas isto não é a mesma questão que vem da sua gestão, também da gestão anterior? Pois, vem da gestão anterior e a empresa continua com o mesmo tipo de comportamento, portanto, na altura, no momento da realização da cimeira da CPLP, no momento que precisávamos da empresa, a empresa abandonou a recolha do lixo, e agora no período crítico que nós sabemos, que é o período de novembro de dezembro, que é onde se fabrica muito mais lixo, a empresa também deixou de recolher durante o mês e nós tínhamos que tomar medidas, não é? Nós não podemos estar agarrados a esse tipo de situação, tínhamos que tomar medidas e de modo que a gente possa encontrar outras soluções, de modo a lidar com a questão do lixo. Mas só que há uma questão, que todos nós, somos santomenses, sabemos, estamos no país real. Hoje, eu vejo muita gente falando de lixo, lixo aí para ali. Hoje, a Água Grande reside cerca de 50% da população do país, está residindo a Água Grande. Algum tempo atrás, havia muitos cantos onde podiam-se depositar lixo em Água Grande. Atrás da sua casa, uma glebazinha enterava-se lixo, queimava-se lixo. Hoje não, hoje a Água Grande está pintada de casa. E toda a gente produz lixo, tem necessidade de encontrar uma saída. E como é que é feita esta recolha com as carrinhas? A recolha é feita de dia ou à noite? Não, sabe que nós, à noite não é possível, porque nós temos a lixeira que temos. Portanto, ela é toda escura, não há iluminação nenhuma. Portanto, à noite é difícil. Portanto, nós, neste momento, estamos a recolher lixo de dia. Mas acontece que, normalmente, os lixos são recolhidos à noite. Sim, mas estamos a viver a realidade do país. Mas eu acredito que, no futuro, vamos ter, aliás, estamos a lutar no sentido de acabar com aquela lixeira de penha. Nós estamos em contato com uma organização francesa, uma organização francesa, que tem disponível para nos apoiar com uma central de triagem, onde se vai tratar o lixo. Mas qual é o timing? Qual é o tempo que essa empresa faz o lixo? Pois, as negociações estão em curso. Aliás, o governo está envolvido nesta negociação. Portanto, é uma... Aliás, a Agência Francesa de Desenvolvimento está disponível a apoiar, não é? Apoiada, no sentido de nós termos essa central de triagem. Já sabe para onde é que vai ser colocada essa central. Nós estamos em conversações com o governo no sentido de encontrar o espaço, não é? De modo a que possamos instalar... Eu acredito que está bem avançado, está bem adiantado esse processo. Não está definido o espaço. Não está ainda definido o espaço, mas eu acredito que esse espaço não será em água grande. Aliás, essa central de triagem de lixo, de resíduos, ela vai ser montada para receber o lixo de todo o país. Se possível, também da região autônoma do Príncipe. Portanto, são fases... Mas da região autônoma do Príncipe, como é que se faz o transporte? Pois, mas também tem estudo, tem estudo, tem estudo, porque sabe, hoje lixo também é a economia. Claro. É a economia, portanto, nós estamos... Pode-se precisar para os fins agrícolas. Exatamente, portanto, estamos a preparar no sentido de aproveitar o lixo no desenvolvimento do próprio país. E também para a produção da própria eletricidade. Exatamente, portanto... Senhor Presidente, relativamente a essa questão do transporte de lixo, portanto, nas carrinhos, o que acontece se o transporte é feito de dia e muitas vezes as carrinhas, quando passam, alguns lixos acabam por cair e etc, etc. Não há como evitar isto. Pois, nós já adquirimos... Algo que proteja o lixo quando esteja nas carrinhas. Então, no sentido de nós protegemos o lixo, não temos em quantidade toda para poder atribuir todas as carrinhas, mas nós vamos atribuir aquilo que nós temos às carrinhas, no sentido de proteger o lixo. E as carrinhas, portanto, são do pelouro da Câmara ou a Câmara teve que alugar as carrinhas? Pois, a Câmara tem neste momento, sobre o aluguer, 10 carrinhas. 10 carrinhas e a Câmara tem também, da Câmara, 4 carrinhas também nesta operação. É para dizer que, sabe, nós temos alguns caminhões de compactação, não é? Mas estão todos avariados. Essa questão de receber sempre, como diz na nossa... na gíria, água-boca é complicado, não é? É complicado, portanto, nós... Estamos a dizer que o carval dado não só lhe aos dedos. Exatamente. Mas nós estamos... temos um programa que vamos apresentar ao governo, possivelmente na segunda-feira, não é? De modo a que possamos, junto ao governo, encontrar soluções para nós podermos todos trabalhar no sentido de vermos essa questão do lixo ultrapassada. Mas entre o custo, o volume, portanto, aquilo que se está a pagar, o aluguer da carrinha, disse que são 10 carrinhas, não é? Que estão alugadas. E não seria suficiente para amortizar a dívida com a empresa que tinha os contentores? Não, mas nós não devemos mais a empresa. Já pagámos todas as dívidas. Pagaram todas as dívidas. Não temos, não devemos, não. Então, como é que ela... Nós não devemos, então, nenhum... A Câmara é que rompeu o acordo. Olha, a empresa decidiu deixar de retirar o lixo um mês, no período de Natal. Aliás, foi um desrespeito muito grande para com o país e para com a Câmara. Porque essa empresa tem um contrato, tinha um contrato com a Câmara durante sete anos. Sabe, essa empresa sabe como é que funcionam as coisas. Sabe que a Câmara depende também para esses pagamentos do governo. Todos nós sabemos como é que está o país economicamente. Todos nós sabemos. Portanto, se tivermos a dever uma, duas faturas, a empresa, só por isso, a empresa para de recolher o lixo, o lixo, nós tínhamos que aplicar o plano B para tombar os contentores, para retirar o lixo, devido ao cheiro que começou a invadir todos os cantos do distrito. A empresa, quando soube disso, a empresa tomou a decisão de virar 31 contentores de lixo no chão, no chão, nesse período de dezembro, período de Natal, 31 contentores de lixo, toneladas e toneladas de lixo. Espalhou em todo canto do distrito. Nós tínhamos que fazer um esforço enorme para recolher esse lixo todo. E como é que é? Vamos ficar assim? Em tempos, a Câmara Distrital da O Grande recebeu uma série de contentores. Para onde é que foram parar esses contentores? Não, os contentores que a Câmara recebeu estão nos pontos, são contentores de 1.100 litros, estão nos pontos e eu digo o seguinte, há pessoas até que não gostam do nosso próprio país porque em determinados pontos, pessoas metem fogo no contentor, à calada da noite há contentores que desaparecem, nós não podemos ter guardas a guardar contentores em todos os cantos do distrito, aí a nível da nossa cidade, à calada da noite há contentores até que desaparecem. Está bem? Portanto, nós... A Câmara não faz uma investigação, não sei o que, de saber por onde. Nós tentamos por várias vezes, mas nós não conseguimos, mas neste momento temos alguns contentores onde nós vamos preparar e colocar em alguns pontos, não é? Temos que preparar bem a base porque hoje em dia os contentores ficam só... Mas não é preciso ter esses contentores acorrentados, digamos assim, de forma evitária... É essa situação que nós estamos, é essa possibilidade que nós estamos a ver no sentido de proteger melhor os contentores e aliás temos também contatos no sentido de ver se conseguimos adquirir mais contentores de modo que possamos dar cobertura ao distrito com contentores de recolha. Mas, senhor jornalista, povo de Santo Tomé e Príncipe, eu quero dizer o seguinte, temos que gostar mais do nosso país. As pessoas têm... Essa questão do lixo é uma questão séria. As pessoas, mesmo pessoas de bem, eu vi pessoalmente, pessoas de bem, pegam logo de manhã cedo, está de cheiro na sua viatura para ir ao seu ponto de serviço de trabalho, pega o lixo, atira, em vez de sair do carro, põe no condentor, atira só no chão, espalham isso no chão. As pessoas fazem poda das suas madeiras nos seus quintais, aí mesmo, olha aí, à volta do Liceu Nacional, o Zíade, para aí fora, as pessoas esmangam o carroceiro no quintal, pega todas essas, digamos, essas ramas que foram retiradas nos seus carroceiros, espalham aí perto dos contentores, a Câmara que é escrava para ir lá tirar e não sei o quê. Portanto, é uma questão complicada. Nós estamos no sentido de entrar em contato com as pessoas, sensibilizar através da televisão, da rádio, para evitarem... Porque, sabe, a Câmara tem instrumento para poder penalizar e nós vamos partir por essa. Vamos sensibilizar, vamos criar programa na rádio, na televisão, programas educativos, não é? Pedir a colaboração das pessoas e vamos dar um prazo. Depois disso, vamos usar as ferramentas que nós temos legais, ferramentas legais, de modo a punir aquele que não quer colaborar. Porque o país é nosso, o país não é só a Câmara, não é o presidente da Câmara que tem todos os dias está-se a preocupar. Não, todos nós temos que preocupar com o país, temos que preocupar com a limpeza. Olha, estamos no distrito da Grande, é porta de entrada, tanto via aérea como marítima. Portanto, temos todos que lidar com essa situação, de modo a que possamos ter um distrito mais limpo, saudável, de modo que os visitantes possam vir e dizer sim, senhor, vale a pena. Para isso tem que haver colaboração de todos santamenses, porque da maneira que está não pode continuar. Aí está, depois quando a gente começa com mãos duras, com coimas e por aí fora, vão dizer que é ditadura, é porque não sei o que e tal, mas temos que partir por uma coisa qualquer, de modo a disciplinamos isso. Exato. Senhor Presidente, agora mudando de assunto, a Câmara Distrital de Água Grande está disposta a apoiar a realização do Carnaval, como estamos no mês de Carnaval, e muito recentemente alguns grupos jovens que estão, portanto, a preparar o Carnaval lamentaram a falta de apoio da Câmara Distrital de Água Grande, que era um apoio, portanto, sequencial, mas que deixou de existir, o que é que se passa? Não deixou de existir, as pessoas têm que falar, é verdade, é muito fácil falar aquilo que quer falar. No ano passado a Câmara apoiou, apoiou na medida do possível, não é? Todos nós sabemos que há uma carência financeira, não é? Portanto, a Câmara hoje não está com disponibilidade financeira para apoiar de acordo que as pessoas querem, não. A Câmara apoiou no ano passado na medida do possível, para este ano a coisa está um pouco mais complicada, porque a Câmara não tem mesmo, mas alguma coisa a Câmara vai apoiar. Aliás, na segunda-feira vou receber uma comissão. Sim, o grupo reclama a falta, portanto, do apoio do aparelho sonoro, da carrinha, etc., que habitualmente a Câmara vinha atribuir. No ano passado apoiamos. No ano passado, depois não, este ano. Este ano nós vamos receber a comissão do Carnaval na segunda-feira e vamos discutir com eles, não é? E ver quais são as possibilidades, os possíveis apoios que a Câmara poderá dar. Tu sabe que isso também não é fácil, não é? Não é fácil, isso é complicado. Fala-se de dinheiro. E dinheiro, sabe, a Câmara tem um orçamento que já é magro para poder resolver seus problemas. E as receitas da Câmara não são suficientes? Não, neste momento não são suficientes. Sabe que a Câmara tem a sua receita própria, mas essa questão dos certidões, não sei o quê, 250, 150 para ir aí fora, não é suficiente para podermos ter receitas que se pagam nos mercados, etc. Não, sabe que neste momento o mercado de Bobo Foro está encerrado, não é? E o mercado ali, o mercado de Bobo Foro não, o mercado de Coco Coco está encerrado, o mercado municipal está encerrado, o mercado de Coco Coco, que devia estar em pleno funcionamento devido à questão de alguma indisciplina das pessoas, não é? As pessoas têm recusado subir aí ao mercado do Bobo Foro e algumas pessoas que estão lá em cima esse tempo todo dizem que quando as pessoas estão cá embaixo para não subirem, eles também não pagam, não é? Portanto, nós estamos a ver essa questão também. Aliás, eu reuni ainda hoje o Conselho de Vereação, nós vamos produzir um ofício à rádio e à televisão no sentido de pedir às pessoas que foram beneficiadas com os pavilhões ali em cima e vão ter um prazo urgente para ocupar os seus pavilhões, senão nós vamos tomar medida, retirar o pavilhão e ceder a esses pavilhões às pessoas que estão interessadas lá subindo, de modo a que nós possamos ver se as pessoas vão lá para cima, não é? E depois sabe que... Mas já se conseguiu ultrapassar todos os programas da questão da água, casos de banho, etc. As condições mínimas estão criadas, não é? Mas precisa-se fazer mais alguma coisa, mas mínimas as condições, mínimas para... Quando fala de mínimas condições, quais são? Nós temos algumas casas de banho em funcionamento, temos água, ainda preparamos dois chafarizes públicos ali em cima, portanto, temos o espaço para as pessoas, portanto, as condições mínimas, anteriormente a vala ali do mercado estava totalmente, enfim, estava uma coisa feia, mas nós já conseguimos limpar, hoje se chover o mercado já não enche de água como antigamente, portanto, é por isso que eu disse que as condições mínimas estão criadas e vamos fazer um esforço, no sentido de convencer as pessoas para lá e ir lá em cima, e nesse sentido eu conto com a colaboração da polícia, porque sabe que a Câmara não tem uma polícia camarária, não é? Temos que contar com a colaboração da Polícia Nacional, de modo que nos ajude a convencer as pessoas para irem lá para cima, porque essas pessoas também... Ouve, nós limpamos todos os dias, nós tiramos toneladas e toneladas de lixo, todos os dias, não é? Mas essas pessoas também, que vêm daí na praça, sujam a cidade todos os dias. Exato. Portanto, muito obrigado, Sr. Presidente da Câmara Distrital de Água Grande, Tomé Lopes, falando aqui da questão do lixo, da salubridade no referido distrito, também de outros aspectos. Muito obrigado, esperando que, de facto, a Câmara consiga ultrapassar este problema de lixo. Muito obrigado, boa noite. A Faculdade de Ciências e Tecnologia promoveu o encontro com os alunos, historiadores e investigadores, em memória a 3 de fevereiro. O objetivo é permitir que os estudantes deste polo universitário conheçam histórias à volta do massacre de 1953. A iniciativa foi desenvolvida pela direção da Faculdade de Ciências e Tecnologia para despertar nos acadêmicos interesse dos acontecimentos que marcaram 3 de fevereiro. A universidade não poderia estar alheia a este acontecimento, por isso, nós decidimos trazer para o nosso espaço acadêmico a discussão e a narrativa dos nossos historiadores relativamente ao 3 de fevereiro. O nosso objetivo é fazer com que os nossos estudantes conheçam também toda a história por detrás do massacre de 3 de fevereiro, que, pelo que nós estamos a ouvir aqui hoje dos nossos historiadores, foi um ato bárbaro, humilhante para o nosso povo. E, por isso, nós não podemos ver o ato de 3 de fevereiro apenas como uma marcha em que uma multidão de pessoas deslocam-se todos os anos para o Fernão Dias e sem conhecer realmente o verdadeiro significado, toda a história por detrás desse evento. Um povo que não tem história, não tem alma, ressaltou a professora Nazaré de Seita, na sermão em que reuniu os estudantes para discutir aspectos ligados à história colonial. É o massacre que, de facto, marca o início da luta de libertação nacional. É uma forma de tomada de consciência que, de facto, havia uma grande exploração colonial no nosso país e é pena que, de facto, as pessoas tenham pago com uma moeda tão alta, nomeadamente a perda de vidas humanas, o medo, a fuga para locais fora dos habituais. A luta pela construção da memória de 1953 é muito urgente, segundo os estudiosos, da história de São Tomé e Príncipe. É muito interessante. Nós temos que nos debruçar mais sobre isso para reescrevermos a nossa história, porque, como já foi mencionado lá na conferência, o tempo era outro. Uns que estavam a morrer, porque na altura existia muito analfabetismo. Então, quem estava já a morrer dizia que foi guerra, há outros que diziam que é massacre. Então, isso é questão muito importante. Nós ainda temos que fazer muito estudo sobre a nossa história para entendermos o real, sobre a guerra, o massacre, a guerra. O meu pessoal prefere chamar de acontecimento. O Salto 3 de fevereiro tem duas vertentes. Há quem diz que é guerra e há quem diz que é massacre. Eu, em particular, defendo que é uma guerra, porque são futuras historiadoras e os historiadores defendem essa causa e, pronto, com argumentos plausíveis e fidedignos. Então, eu não poderia fugir dessa vertente. Foi, como posso dizer, uma revolta, porque eles saíram para lutar contra seus direitos que estavam a ser violados. Eu não considero o 3 de fevereiro uma guerra, porque uma guerra eu faço entre duas frentes que estão belicosamente armadas e que vão fazer a guerra. Neste caso, para mim, é mais um massacre, porque as pessoas nem estavam preparadas para isso. Foram apanhadas um pouco de surpresa e defenderam-se com os meios que tinham à disposição. Muito temos ainda por conhecer. Parece que tem muita informação que ainda precisa ser propriamente verificada. Seria muito interessante que tivéssemos a possibilidade de produzir mais livros, mais textos, mais estudos em relação a esse massacre. Figuras que foram escravos e oprimidos, hoje são transformados em herói pela liberdade da pátria. A semelhança das várias outras revoltas de escravo que houve no mundo é que tomou consciência da exploração em que viviam os escravos na altura e teve a pungência de fazer esta organização de libertar os outros escravos. Herói. Herói será uma designação que nós fazemos depois, depois da leitura dos materiais que existem sobre ele. É impressionante observar o quanto foram realmente corajosos, com o quanto tiveram essa coragem de enfrentar os colonos, enfrentar um posicionamento de opressão que viviam. Face ao episódio, qual era a situação reinante na Ilha do Príncipe? Houve uma altura em que 120 homens, funcionários, foram entregues a um navio para serem despejados no mar. Entretanto, o comandante de navio, por uma questão de pena, não foi propriamente uma solidariedade, resolveu não deitá-los ao mar, mas despejá-los no porto do Príncipe. Então, de um momento para o outro, o Príncipe vesse com 120 homens, que não sabiam muito o que fazer com eles. Então, esses homens foram levados para a curadoria, na altura, e ficaram por aí. E, entretanto, as mulheres do Príncipe, um grupo de mulheres, entendeu por bem ir ao governador e perguntar o que é que se passa com esses homens. Nós vimos um grupo de homens chegar, o que é que se passa com eles? Nós queríamos ajudar. Nós gostaríamos de ajudar a levar as roupas para lavar, fazer o comer, e começou assim. O governador acedeu, e essas senhoras começaram a fazer esse trabalho. Posteriormente, esses homens foram distribuídos por algumas casas, casas de pessoas que tinham famílias constituídas, e daí eles ficaram durante algum tempo no Príncipe, e uns casaram-se com mulheres do Príncipe, outros aqui e lá, mas, naquela altura, o Príncipe foi um pouco a terra de exílio, quer para esses senhores, quer mais tarde, quando foi com o Celestino, Graça e outros, sobretudo homens, foram levados para o Príncipe como exilados. A Faculdade de Ciências e Tecnologia promove uma tertúlia com os alunos sobre os acontecimentos de 3 de fevereiro de 1953. A atividade ficou marcada com a exposição fotográfica e pinturas feitas pelos alunos. O jovem Bruno Afonso, deficiente físico, foi o vencedor do Prémio Sonhos de Natal da CST 2023. Bruno Afonso recebeu o cheque de 250 mil dobras. A Companhia São Tomé de Telecomunicação CST premiou também o 2º e 3º lugares, tendo desbloqueado para este concurso 400 mil dobras. O Bruno Afonso é cadeirante consequência de uma deficiência física que tem. O seu sonho é deixar de depender 100% das pessoas e, por isso, sempre quis uma cadeira de roda elétrica. O sonho de tornar-se mais independente foi aceito no concurso Sonhos de Natal da CST e mereceu a aprovação do público que fez de Bruno Afonso vencedor, tendo recebido o cheque de 250 mil dobras. Consegui vencer no primeiro lugar, então, é motivo de eu ficar feliz e emocionado porque eu já vejo o meu sonho a caminho de realização dentro de semanas ou dias. E, com certeza, o valor vai ajudar mesmo para a realização do sonho? Sim, sim. O valor vai ajudar a realizar o meu sonho e também fazer umas coisas. E poder realizar algumas coisas e também ajudar em outros aspectos. No segundo lugar, ficou Carla Neves com o valor prêmio de 100 mil dobras e terceiro lugar, Páscoa Vandune, que recebeu 50 mil dobras. Ambas garantiram que vai usar o valor para o tratamento dos seus filhos. Quero agradecer a todas as pessoas que votaram em mim e outras pessoas que não conseguiram alcançar o sonho, que eles não desistiram. Estou feliz com este dois miler. Não é suficiente no país da Europa para manter a consulta e a estanteidade e a estadia de eu e meu bebê, mas espero que as pessoas de boa vontade, amigo, próximo, parente, possa me dar mais uma mão e me ajudar com os documentos, os processos do hospital. O médico também possa me ajudar a ter o relatório médico para ter uma junta que eu possa levar ele a ter uma boa consulta e seguir os processos de saúde dele para frente. Nesta quarta edição do concurso, votaram mais de 10 mil clientes da CST, o que resultou na seleção dos três vencedores. Mostram que também os santomenses estão interessados em ajudar a resolver muitos dos problemas dos cinco candidatos e votar e decidir. E para nós, por um lado, é importante podermos conseguir ajudar aqui estes três vencedores. A Companhia Santomense de Telecomunicações CST transforma sonho em realidade mais uma vez através do concurso Sonho de Natal, que conta sempre com a votação do grande público. Presidente da Libéria, questiona saldo bancário deixado pelo Governo de Jorge Oéa. Notícia em destaque depois do intervalo. E com esta notícia sobre a Libéria, concluímos a edição de hoje do Telas do Real. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.